Nanotecnologia, ciborgue, orto-urbana, robôs voadores, realidades híbridas... O que foi previsto nos filmes parece que tomou outro rumo. E aí, como será a cidade do futuro? A gente vai visitar agora um FabLab livre dentro de São Paulo, que é um lugar que busca fazer oficinas de criação relacionadas com cultura digital. É um lugar para formar uma geração de makers, de fazedores, que vão aprender a hackear a cidade. Nós temos lugares como este, onde ninguém pode vir e aprender, compartilhar o que eles sabem, e comunidades podem se juntar e aprender sobre a tecnologia e criar novos futuros para a cidade. Eu quero dizer, a tecnologia pode nos enslave, certo? E, ao mesmo tempo, pode nos liberar. E eu acredito que, se nós podemos abrir acesso a essas tecnologias e ter mais pessoas que entenderem o que eles estão capazes de, nós somos muito mais capazes de ir para o futuro, que é aberto e participatório, em vez de constrangido e controlado. Cidade Inteligente, ela, na verdade, é um grande movimento de empoderamento. Que as pessoas estão retomando o valor comunitário que, durante muito tempo, foi transformado em máquina. O que a gente vai fazer dessas máquinas depende muito das pessoas. Então, o que vai acontecer com a tecnologia é que, hoje, a gente tem energia elétrica. Ela vai estar em todos os lugares e eu vou depender menos dela. Então, a gente vai ter um indivíduo completamente tão integrado na máquina que a gente não sabe o que é gente e o que é máquina ali. E esse indivíduo vai ser muito mais poderoso. Graças à tecnologia que a gente conseguiu construir uma cidade. A gente conseguiu vencer os elementos. E, agora, a gente está na próxima fase. É esse poder, na mão de cada um, que vai transformar as cidades. Que, quando a gente pense no futuro, que a gente pense em tecnologias afetivas, tecnologias sociais, tecnologias que nos permitam viver num mundo mais sustentável, que nos levem para a rua, que nos façam entender mais sobre conexões, sobre coletivos, sobre ocupar e resistir e lutar para que essa cidade seja um lugar muito melhor para a gente morar. E aí 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 E aí